Na segunda eu bebo em casa, na sexta eu vou pra gandaia Na quarta eu vou pra fazenda, levando meu chapéu de palha Na sexta eu volto e caço o rabo de saia Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgiu em minha vida Naquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia E eu, todo prosa, sorria Eita! Então começamos o namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa e assumir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outra vaquejada Que iríamos seguir Marcamos um maravilhoso lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada a vaqueira não estava lá Vem bebê, vem assim ó que delícia Voltei em um galope e saí cortando o vento Como se procura uma novilha no relento E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde, o som do berrante se desfaz O fruto do nosso amor, ela estava a esperar Fiquei impressionado com tamanha maldade Pensei fazer desgraça, mas me controlei E saí pelo mundo um vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Essa vaqueira tá bagunçando com a minha vida, bebê Mas o cafajete vai te encontrar, seja lá onde você estiver Passaram muitos anos E eu pelo mundo de vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar E eu fui convidado pra outra vaquejada Naquela região Pensei em não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como um campeão Teria aquele prêmio pra lavar o meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Chama! Começou a vaquejada Uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não me iria derrubar Estou aí comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escurecia a pista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Nem me fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista Como um louco Batisteira percebeu Andei foi longe do boi Ah, isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E ela veio sorridente Em minha direção E trouxe um vaqueiro Pegada em sua mão Olhou bem nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, um campeão Pela primeira vez É a sua benção Eu chorava de infeliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior brêmio Deus me deu Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com amor Com toda dedicação Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Me valeu oi Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Me valeu oi Eu estou sempre onde ele está Colamba, saia em qualquer lugar Você quem do meu peão Eita, bebê Seus braços fortes, sua cor Vaqueira, quero teu calor Em seus braços quero estar Vai, vai Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão Na pista da paixão Me valeu oi Meu amor, meu amor Valeu oi Meu calor Valeu oi Ter você valeu oi Meu vaqueiro Meu amor Valeu oi Meu calor Valeu oi Ter você valeu oi Meu vaqueiro E vai, 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 vai Chama, 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 chama Oi Eita, bebê Eita, bebê Isso é lamba, saia, coração Oi, olê O café de ex da lambada Chegou, bebê Lamba, saia, bebê Puxa o fole Puxa o fole Puxa o fole Que a lambada vai começar, bebê Eita Ana, rei Ana, rei Oi, oi Passa, ia Eu já tô no clima, bebê Chama ela pra dançar Chama, chama, chama Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso rinho E aí? Testemunhas para quê? Nossos copos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Porque o seu maior prazer É ser minha mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Porque o seu maior prazer É ser minha mulher Eita Segura que a lamba saia, bebê Lamba saia Vamos embora Vamos embora, bebê Chama ela da radinha Chama ela pra dançar, bebê O capageste da lambada Chegou, bebê Momentos de amor Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama, bebê Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para que coração Vai, vai Nossos copos coladinhos Chama ela, chama ela pra dançar Os suadinhos de prazer Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Porque o seu maior prazer É ser minha mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Eita, bebê Vem me usando, bebê Me abusa Porque o seu maior prazer É ser minha mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Porque o seu maior prazer É ser minha mulher Isso é lambaçaia, bebê Que nostalgia gostosa é essa, coração E a culpa é de quem? De Ricardo e Rafael Moura Oh Isso é lambaçaia, bebê